Olá pessoal, boa tarde. Eu sou o Paulo, sou desenvolvedor Debian e contribuo para o Debian com empacotamento e com tradução também. E aqui eu tenho o Thiago, que faz parte também do time de tradução, é um dos coordenadores do time, que tem trabalhado bastante nessa parte de tradução do Debian. A ideia é bater um papo aqui, comentar um pouco como funciona o trabalho de tradução, tirar dúvidas e, quem sabe, incentivar vocês a contribuir com tradução também no Debian. Thiago. Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, eu quero começar minha fala falando o seguinte, eu sou sociólogo, eu não sou de TI, e isso é importante dizer porque a equipe de tradução, ela é bacana, não só para quem, primeiro para quem não é da área das tecnologias, porque é uma porta de entrada para você entrar, uma porta de entrada, logicamente, para você adentrar nesse mundo da tecnologia, para você se aproximar das pessoas que trabalham no dia a dia com tecnologia. Isso é muito legal. Para o pessoal que já é da área de tecnologias, também é legal porque você se aproxima da área de humanas, não só da área de letras, não só da área de tradução. Então é um espaço onde você tem uma socialização que é muito típica do projeto Debian. O projeto Debian não é um sistema somente de sistema operacional, é uma comunidade. Desculpa. Então, na equipe de tradução, é muito interessante que muita gente que entra para o projeto Debian, começa pela equipe de tradução, porque quem aí assistiu as palestras de introdução ao projeto, viu que ele é muito grande, ele tem muitas áreas. Então você chega e fica um pouco meio assim, pô, onde que eu quero ir? Às vezes acontece de você chegar em uma equipe que você tem mais proximidade, dar de cara com uma pessoa chata, infelizmente, e aí isso te desmotiva, não é legal. Então na equipe de tradução, você sempre é bem recebido, porque a gente é muito legal, e com isso você começa a conhecer todas as áreas do Debian, porque nós traduzimos o projeto, a gente não traduz todo o projeto, nós traduzimos algumas áreas que são articuladas com todas as áreas do projeto. E a gente vai mostrar um pouco aqui para vocês. Então eu acho que isso serve de incentivo, para você que está entrando no mundo do software livre, que não conhece e que já tem uma trajetória, ou não tem uma trajetória na tecnologia, saiba que as equipes de tradução, e não só do Debian, são portas de entrada muito interessantes para você conhecer o projeto de uma forma mais tranquila, sem muita pressão. E vamos lá. Eu estou no projeto há cinco anos, e é a primeira vez que eu encontro o Paulo, pessoalmente. A gente trabalha junto há cinco anos em parceria, o Paulo teve muita paciência comigo, ficou um agradecimento público aqui, porque vai mexendo na coisa muito boa, que é o Git, e aí vai aprender a mexer no Git. Você sabe mexer no Git? Crowd, sabe, né? Historiador inteligente, né? Sociólogo, só se ferra. Então vamos lá. Você que vai apresentar aí? Eu não tenho nada específico assim, mas... Bom, vou mostrar alguns caminhos aqui. O Debian tem uma wiki, que é wiki.debian.org, e lá a gente criou uma página, bastante conteúdo, sobre o time de tradução para português do Brasil. Então, se vocês forem wiki.debian.org, barra Brasil, barra traduzir, esse é o primeiro passo para quem quer começar a colaborar. As pessoas sempre perguntam, né? Tela. Ah, como é que eu consigo colaborar com Debian e tudo mais? Então, esse é o primeiro passo. E aí já vem uma questão, né? Que a gente pode colocar, sim. Não sei se é uma questão geracional. Acho que não é geracional, mas acho que é uma questão dos nossos tempos mesmo. Que as pessoas, quando a gente fala que as pessoas têm que ler o material, o pessoal já desiste. Então, quem sabe no futuro a gente tem que começar a trabalhar com o TikTok, trabalhar com tutoriais em vídeo, alguma coisa assim, ou deixar e esperar que as pessoas tenham realmente disposição para aprender e vão ler os materiais. Eu, há alguns anos atrás, até cheguei a fazer um vídeo, um tutorial em vídeo, mostrando como traduzir o site do Debian. E na época o pessoal gostou bastante. Acho que foi na época até que você se juntou também, né, Tiago? Mostrando tutorial em vídeo, como é que faz. Bom, a gente tem uma lista de discussão por e-mail, onde acontece a maioria das conversas nossas. Então, aqui tem todo o histórico das discussões por e-mail. Deixa eu pegar aqui abril. Esse mês está devagar ainda. Mas as nossas discussões acontecem muito por e-mail. A gente tem um canal no IRC, que a gente já não usa tanto. E tem um canal do Telegram também. O Telegram está sendo bastante utilizado. Apesar de não ser uma ferramenta livre, mas a gente conseguiu atrair bastante pessoas utilizando o Telegram. E tem um repositório de traduções, um repositório que a gente tem usado para guardar algumas ferramentas lá, algumas coisas que a gente utiliza. Aí a gente colocou aqui as frentes de tradução. O que a gente traduz no Debian? Então, eu vou pular um pouco a lista de prioridades, mas a gente traduz o site. Então, se eu vier aqui, debia.org. O meu browser já, o site já reconheceu que o meu browser está configurado em português, no Brasil. Então, ele já jogou aqui o conteúdo em português. Aí mostra em inglês, mostra nas línguas, essas diversas línguas aqui disponíveis. Se eu vier no original aqui em inglês, está basicamente a mesma coisa. Até esquecemos de traduzir aqui. Ah, não. Eu ia fazer uma piada, esqueceu de traduzir o download, mas a gente traduziu sim para baixar. Então, aqui todo o conteúdo do site está bastante atualizado. A gente tem mantido a tradução do site muito atualizada. E cada vez que tem uma nova atualização, a gente consegue ver, por exemplo, aqui, nas estatísticas, se tem alguma coisa desatualizada. Vou aumentar um pouco. Então, por exemplo, nesse momento, tem a página index do release está desatualizada, a página archive em distribuí. Vamos ver, só mostrar uma ideia aqui, por que está desatualizado. Aqui tem o número do commit. Toda a tradução, todo o site é mantido no Salsa, que é o GitLab do Debe, a distância do GitLab. Então, aqui eu consigo ver que tem, foi feito, no dia 24 de abril, foi feita uma atualização aqui, pelo Boyuan. e eu consigo ver exatamente o que foi mudado no texto. Como todas as páginas estão traduzidas, é muito mais fácil manter agora. Ele fez várias atualizações em várias línguas. Ah, não, aqui no inglês está aqui. Ele basicamente adicionou aqui um... paga por terceiros, alguma coisa assim. Então, a gente tem que ir na versão em português e atualizar essa linha aqui. Então, a gente pode se aprofundar depois mais, mas basicamente o site é isso. É traduzir essas páginas aqui. Foi em releases index. Deixa eu tirar uma curiosidade aqui. Se vai aparecer que está desatualizado. Como tem uma atualização na tradução, ele já avisa aqui que o documento original é mais novo que essa tradução. Então, quando a gente tem esse alerta aqui na página, quer dizer que na versão em inglês foi modificado alguma coisa que ainda não foi modificado na versão em português. Por aqui não dá para saber exatamente o que é, só lendo o texto, mas lá pelo Git, como eu mostrei, a gente consegue ver o que foi mudado de fato. Outra frente de tradução são os modelos debconf. Debconf não é o evento, é o tipo do arquivo, é o modelo do arquivo. Isso são... Quando você está instalando um pacote no Debian, às vezes aparecem aquelas telas, por exemplo, se você instalou o PostFix, aparece uma tela para você entrar com o nome do domínio, o que você quer configurar e tal, no modo texto mesmo. Aquelas ali são as telas debconf. Então, a gente já traduz ou mantém atualizada a tradução daquelas páginas lá, de pacotes do Debian. É uma quantidade muito menor de arquivos para serem traduzidos, mas também a gente trabalha com isso. As descrições de pacotes, que são basicamente algo como isso aqui. Acho que é o ptcashow. Daqui a pouco eu aumento. Aqui é o arquivo. BD. Aqui é o arquivo que eu traduzo. Então, essa aqui é a descrição do pacote. É a descrição curta. E aqui é a descrição longa. Então, esse pacote, por exemplo, é mantido por mim, mas eu não fui eu que traduzi. Eu escrevi o pacote em inglês, fiz a descrição em inglês, e o time de tradução atualizou essa descrição do pacote. Então, sempre que você vê um pacote ali com a tradução, é porque foi o time de português que atuou e fez aquela tradução. Você quer comentar um pouco mais sobre a descrição, ou a gente volta depois? O instalador do Debian, que sempre está 100% traduzido. Normalmente, são poucas atualizações que acontecem de uma versão para a outra. As páginas de manual. Alguns softwares a gente consegue traduzir, mas aqui é bem mais difícil de manter atualizado. As páginas Wiki, que o Tiago tem atuado bastante fazendo algumas traduções lá de páginas que o pessoal escreve na Wiki. As notícias publicadas pelo time de publicidade. Bits ou Micronews? Nunca lembro se é Bits ou Micronews. Aqui, é o Bits. O Bits é uma página mantida pelo time de tradução. Por exemplo, quando aparece aqui o link PT-BR, quer dizer que foi traduzido. Isso aqui foi traduzido. Foi entrevista com os candidatos à DPL. Sempre tem... Aqui, essa aqui é a lista de novos mantenedores desenvolvedores de janeiro e fevereiro. Então, aqui, se você vier aqui em PT, aí vai aparecer a tradução. Então, acontece às vezes alguma notícia que é publicada, a gente consegue ir lá e traduzir essa notícia. O manual do administrador Debian, que vem sendo atualizado também. O Debian Edu, que é uma versão do Debian focada em pacotes para educação. E outros softwares, outros sistemas que a gente chama de serviços. Aqui explica como você pode ajudar a traduzir, alguns passos a passo, alguns links para as estatísticas de tradução. Então, só como curiosidade, no site, por exemplo, aqui mostra as estatísticas de tradução por língua, de cada língua. Por exemplo, o francês, ele está com 98% do site do Debian traduzido para o francês. O nosso está em 17% traduções. Esse aqui é do site. Ah, é 17%. Parece um número baixo, mas o que acontece? No site do Debian tem muitas notícias coisas antigas que a gente não traduziu. Não mexe mais porque são coisas antigas, não vale a pena mais ficar mexendo com essas traduções. Ah, não. Aqui, aquele número lá, eu acho que está desatualizado. Eu acho que é porque ele está mostrando a versão em inglês, em português, que está desatualizado. desatualizado. Mas o número não é tão baixo, não traduzido. Aqui ele está mostrando 17%, mas eu acho que essa página aqui está desatualizada. O script não está rodando direito, porque aqui mostra 56%. 99% das traduções estão atualizadas. Vocês viram ali que tem uns arquivos que estão desatualizados. E não traduzido 43%. Esses 43% são aquilo que eu falei, notícias antigas, por exemplo, notícia de 2006 que não está traduzida, 2008. Então, isso a gente já nem mexe mais, porque não vale a pena voltar para trás para traduzir coisas antigas. aí aqui, o que é o mais importante de colaborar com tradução? As páginas web, manter o site atualizado sempre é legal, traduzido e atualizado é legal, porque é onde o pessoal chega no Debian, através do Debian.org, e as descrições e pacotes também é uma tarefa que é bastante trabalhada, especialmente porque ela usa uma ferramenta externa de tradução. Bom, do site, eu já comentei, a gente não tem uma ferramenta de tradução para o site. O que acontece para o site, voltando aqui para o que eu estava vendo, aqui, o que acontece aqui, por exemplo, se eu fosse traduzir um arquivo novo, deixa eu pegar alguma coisa interessante, vou pegar uma notícia, 2017, eu tenho que baixar esse arquivo completo, fazer a tradução e mandar para o Git, então não há uma ferramenta online para eu traduzir, eu baixo o arquivo, um arquivo chamado WML, que basicamente é um TXT, é um TXT sem o HTML, é o texto puro, então eu baixo esse arquivo, deixa eu ver se eu tenho ele aqui, só para ter uma ideia do que eu estou falando, eu acho que pelo, qual o arquivo lá, News 2017, imagino que nenhuma dessas aqui estejam traduzidas, então esse aqui é um arquivo, é um arquivo, basicamente um arquivo TXT, com pouco de formatação ainda, mas, o que eu tenho que pegar aqui, parágrafo, parágrafo, e fazer a tradução para português, depois que é traduzido, isso aqui é feito upload, a gente manda o arquivo para a lista de discussão para que seja revisada, porque nunca a tradução é feita e já é mandada para o repositório direto, é preciso haver uma revisão do arquivo, feito a revisão, a gente, por exemplo, eu mandei o arquivo, o Tiago vai revisar essa tradução, aí ele fala assim, que não tem nenhuma observação, nenhuma alteração, que a tradução está ótima, não precisa ser alterada. Depois de um tempo, eu aviso, eu chamo novamente uma última revisão para ver se ninguém tem mais nada a comentar, se ninguém tiver nada a comentar, eu faço o upload do arquivo para o site. Quando eu falo eu, é porque eu tenho permissão de escrita no Git do Debian, no Salsa, mas se fosse uma pessoa sem permissão, ela vai dizer que a tradução está ok, que já pode ser feito o upload, e daí eu faço o upload por essa pessoa. por ter permissão de escrita. Mas, digamos que eu mandei o arquivo, tem alguma coisa para ser corrigida. Aí o Tiago vai mandar a correção, vai mandar um patch, falando, olha, essa tradução aqui não está correta, ou teve um erro de digitação, faltou um acento, ou essa frase poderia ser melhor traduzida dessa forma, e tudo mais. Aí eu posso implementar a alteração que ele fez, concordar com ele, e falar, beleza, você está certo, eu implemento, eu aplico o patch, e implemento a correção que ele fez. Ou eu posso discutir com ele, falar assim, não, olha, eu acho, por exemplo, download, vamos pegar a palavra, eu acho que mesmo na tradução, download tem que ser mantido em português, porque todo mundo sabe o que é download, o que é baixar um arquivo, tal. Aí o Tiago fala, não, tem que ser baixar, porque de fato, você vai baixar um arquivo. Então a gente pode entrar nessa discussão, qual é o melhor significado para ser utilizado, melhor tradução, e chegando a uma conclusão, aí eu posso aplicar o patch, se o Tiago me convencer, eu aplico o patch, ou convencer o Tiago, eu mantenho o que eu fiz. Aí pode ter a terceira opinião, as pessoas podem dizer, não, o Tiago está certo, tem que ser baixar mesmo, apesar de a gente usar download no dia a dia, mas nesse caso tem que ser baixado. Aí eu sou convencido de que realmente eu tenho que traduzir e aplico o patch. E daí segue o processo de reenvio do arquivo com a nova tradução, com a correção, as pessoas verificam novamente e dão o ok para poder subir o site, para poder subir o site para a tradução. Alguma dúvida nessa parte do site? Vou aproveitar aqui. Deixe-me. Só assim, essa é a parte mais manual que o Debian tem todas aquelas frentes, tradução. Debian é muito complexo, tem vários sistemas, tem várias plataformas, e tudo mais. Esse é o processo que nós fazemos para traduzir o site. E ele realmente é meio manual, é o que mais dá dor de cabeça para quem entra. Como o site já está todo traduzido, e a gente está mantendo em quase 100%, o Paulo principalmente mantém quase 100%, hoje a gente não faz isso. O Paulo fez um sprint, chamou o pessoal, vamos entrar no projeto, vamos fazer juntos. e o site estava lá embaixo e muita gente entrou, foi quando deu um pico no Brasil, muita gente depois saiu, mas foi fazer outras coisas. Foi o que mais deu trabalho, explicar esse processo. Porque tem muita coisa que está lá na frente para facilitar a tradução, tem muita coisa que está bem complicada. E complicado o que eu digo é, por exemplo, eu que não trabalho com Git no dia a dia, para eu começar a usar o Git, antes de começar a traduzir, eu preciso de um conhecimento prévio, a fazer um aprendizado prévio. Então tem esse aprendizado, para depois eu aprender como se traduz os procedimentos de equipe, aí como fazer todo esse esquema. Então assim, esse processo manual é só do site. Você vai mostrar aí? Essa aqui é o histórico da lista de discussão. Então, por exemplo, em 14 de setembro, eu fiz uma tradução até sobre o falecimento de uma pessoa do Debian, era uma notícia, sobre o falecimento dele. Então, eu mandei um request for review, mandei um e-mail, e no assunto do e-mail eu mandei request for review, dizendo que é um site do Debian, que é essa notícia aqui de 2023, 14 de setembro. Esse número aqui é o número do arquivo original em inglês. Então, na pasta lá, no diretório dos arquivos em inglês, em News 2023, já existe esse arquivo lá, que é o original. Então, eu peguei esse arquivo, e copiei ele para a pasta em português, fiz a tradução, e mandei para a revisão. Estou dizendo aqui que segue o arquivo para a revisão. Aí aqui tem todo o arquivo em português, isso por e-mail, eu estou vendo aqui o histórico da lista do e-mail. A próxima mensagem, deixa eu ver aqui, O Charles, ele me respondeu alguns dias depois, então eu mandei no dia, cadê aqui? Dia 14. No próprio dia 14, o Charles me respondeu com uma correção. Aqui, se você observar aqui, é como a diferença, o menos é o que saiu, o mais é o que entrou. Então, ele fez uma correção, por exemplo, aqui, eu coloquei vírgula e envio o e-mail. Ele colocou vírgula ou envio o e-mail. Foi uma correção que ele fez. A próxima mensagem sobre isso, eu concordei, era uma correção muito pequena, então não tinha muito o que ser discutido, eu não tinha por que não concordar com ele. Nesse caso aqui, como eu tenho permissão de escrita, eu concordei com ele, apliquei o patch e já subi o arquivo para o site. Já fiz todo esse trabalho. Mas se fosse uma pessoa que não tenha permissão, ela falaria, está ok, alguém, por favor, suba o arquivo para mim. Tudo por e-mail. Então, o arquivo enviado foi esse aqui. Esse aqui é o arquivo completo. Ele tem um cabeçalho com referência ao comitê da versão em inglês. Vou ver bem aqui. Ele referencia o arquivo em inglês através do comitê. Aqui tem um título que foi traduzido, aqui tem algumas tags. A tag de parágrafo, por exemplo, a gente usa, a gente consegue, a gente deve manter a tag de parágrafo. Isso aqui, baseado tudo na versão em inglês. E daí, ele foi para o site, depois de uns dias, ele foi publicado. quando o site foi atualizado, essa notícia apareceu. Então, se eu vier aqui, essa aqui é a versão final, já com HTML aplicado. Não tem referência ao meu nome aqui, não aparece o nome de quem traduziu, mas lá no Git aparece que eu fui o tradutor, que o Charles foi o revisor e tudo mais. Para a gente sempre dar o crédito para quem está colaborando com o Deber. se eu pegar, essa página no caso, ela já foi traduzida para o alemão, o inglês, sempre o original é inglês, para o francês, para o holandês e para o sueco. Eu sei sueco isso aqui. Então, se eu vier em francês, está lá a tradução para a página em francês. O fluxo é esse. No caso do site, é a troca de e-mails. Eu pego o arquivo, traduzo, mando o anexo para a lista, para alguém revisar, alguém revisa, me responde, eu concordo com a revisão e daí o arquivo é enviado. Você pode usar um editor de texto normal, não tem muito mistério, ou você pode usar a sua ferramenta preferida para fazer a tradução. Mas é tudo no seu computador, não é online, no caso. Alguma dúvida mais? Deu? Para esclarecer? Ah, uma coisa, aqui a gente não exige um inglês perfeito, obviamente, não precisa ser TOEFL, aquele certificado em inglês. Basta querer aprender. O Google ou outras ferramentas de tradução ajudam bastante. O que você não pode fazer é pegar pegar o texto em inglês, jogar no Google, colar e mandar. Tem gente que já fez isso assim bastante. Pega a versão em inglês, por exemplo, pega a versão em inglês, vai lá no Google, joga a versão, aí pega isso aqui e manda para a gente, a versão em português. Aí a pessoa nem revisa para ver se faz sentido a tradução, se o Google traduziu corretamente. Não é proibido usar o Google de forma alguma, mas você tem que pegar a versão em inglês e ir comparando com a versão em português para ver se é isso mesmo, se cada parágrafo bate com a tradução. Você vai comparando aqui a versão original e depois vai comparando cada parágrafo com a versão em português. para fazer sentido. Porque às vezes o Google traduz, mas muita coisa sem sentido. Mas o principal o Google consegue traduzir bem. Mais alguma dúvida? posso puxar aqui para o meu lado para a conversa? Você mostra aí ou mostra aqui no meu? Aqui no meu. No seu. Vai direto? Não sei se o cabo chega. Puxar a sardinha para as cenas humanas, né? Se não... Cuidado. Eu tenho que ir mais para cá. aí, tá vindo. A gente depois pode, de acordo com as demandas do público, ir para algumas plataformas, ver o que o pessoal se interessa, né? Mas assim, o que eu acho bacana, eu como não sou da área de TI, e gosto de TI, porque vocês sabem que não é porque você não é TI que você odeia a TI. Você quer participar, às vezes. Você quer conhecer. E o Debian, ele tem essa pegada de ser uma comunidade de vanguarda dentro da TI. Convenhamos. Não é todo mundo que você vai aí e eles aceitam uma mulher, por exemplo. A gente sabe disso. Você tem que ser muito parecido comigo para você participar de TI. E não é uma coisa boa. E o Debian chama isso. Chama atenção. Isso me chamava atenção. Eu entrei para a comunidade porque, para mim, que não sou de TI, eu queria tecnologia e eu queria alguns posicionamentos do pessoal da tecnologia, que eu encontro na comunidade Debian. E o que isso tem a ver com a nossa equipe? Vamos tirar a grácia dos voluntários. Primeira coisa que eu queria falar, por exemplo, o Debian, ele te dá atribuição. todo o trabalho que você faz, não sei se falaram nas outras oficinas aí, eu acho que o Heriberto tem falado, você participa do projeto, você contribui, o menor que seja sua contribuição, ela é, não vou falar contabilizada, é muito ruim, mas você acreditar, acreditar também é ruim, você é reconhecido e reconhecida pela sua participação. Muitas plataformas já fazem isso automaticamente, outras não. Aí eu puxei aqui o currículo do Paulo, porque o cara fez tudo. Você pode ver aí tudo o que ele fez. deixa eu aumentar aqui. Então, por exemplo, algumas plataformas já falam, ele fez coisa no Wiki, ele fez um post, e por aí vai. Então, você participando, eu vou fazer as minhas falas, sempre vai ficar jogando, apesar de querer juntar todo mundo, eu vou ficar jogando você é de TI, você não é de TI. Tá bom? Mas no final é tudo junto. Você que não é de TI, você é reconhecido e é reconhecido também dentro da comunidade, fazendo o seu trabalho. Todo trabalho é importante, não importa o que você faça. Para você que é de TI, te permite sair um pouco do que você está fazendo e fazer outras coisas que em tese, o ambiente à sua volta, as pessoas com quem você trabalha, não tem proximidade. É uma forma de você fazer conexões para fora da sua famosa bolha. E aí falar um pouco também da questão de gênero, sexo e da participação de mulheres na comunidade. O Debian, vocês já devem saber, mas não custa falar. A gente fala antes, antes de entrar nesse, começar a falar das coisas sérias, o que está acontecendo aí? Está falhando? Por exemplo, quais as discussões que a gente tem na equipe de tradução? Estou apreendendo o Pokémon, vai todo mundo ficar com a epilepsia. Uma discussão interessante. Quando eu fui mapear os serviços do Debian, as plataformas que são traduzidas e não estão traduzidas, você acaba descobrindo, vocês têm conhecimento da diferença de internacionalização para localização? Todo mundo sabe? Não, né? Quando você faz o seu software, você geralmente faz no seu idioma. Na verdade, você faz em inglês, né? Você faz em inglês porque os Estados Unidos manda no mundo. Não tem outra explicação. Era Inglaterra e agora Estados Unidos. Tinha uma França aí no meio, né? Exploreador, me ajuda aí. Mas esquece o francês. Você fala inglês porque quem fala inglês manda no mundo. Daqui a pouco você vai ter que aprender mandarim. Aperta aí. O que acontece? Quando você faz o seu software, e aí começam as pontes de quem é de TI, para entender que quando você está no débito, você se possibilita pensar coisas que o público em sua volta, a sua bolha, não fala. Não fala, mas não significa que não existe. Você vai fazer no idioma inglês. Foi? Foi? Com o maior contato. Foi no seu aí. Está tranquilo, vou continuar falando. Bom, quando você vai fazer o seu software, você faz no idioma inglês. Logicamente, se você vai fazer para uma empresa brasileira, o texto vai em português. Mas provavelmente o seu código está em inglês. Tudo bem, você vai fazer o seu código em português. Poxa, eu quero exportar o meu software. Você tem que ter uma estrutura dentro do seu ambiente de desenvolvimento que permita você fazer essa troca de idioma. e isso se chama internacionalização. Quer dizer, não adianta você me dar um software, mandar para a equipe de tradução, falar assim, passa esse texto aí para inglês, por favor, que eu vou vender isso para algum país anglófono. Se a sua plataforma não tem as ferramentas de fazer esse movimento, eu não vou ficar entrando no teu código, achando as tuas aspas lá e ficar trocando palavra para o Pai Lava. Entende? Existem formas técnicas de permitir a troca de idioma. Isso se chama, a grosso modo, internacionalização. A partir que o software está internacionalizado, começam os processos de localização. Que geralmente o pessoal tem como sinônimo tradução. E não é. Localizar é você pegar o seu software ou qualquer outro objeto, artefato. Pode ser uma escultura, pode ser um produto, uma embalagem, qualquer coisa. Você localiza para uma determinada cultura, ou seja, você traduz o que é texto, você usa cores que são mais significativas para uma outra cultura, você sabe que você não pode escrever em vermelho em japonês, porque isso no Japão remete à morte. Então, você não vai fazer um software lá, vou botar um textão em vermelho bonito, pronto, você vai se ferrar. Então, o processo de localização envolve você conhecer a cultura para quem você está desenvolvendo. Então, primeiro você internacionaliza, possibilita que o seu software seja localizado, e aí depois você localiza para determinada cultura. O que geralmente o pessoal simplifica falando, vou traduzir o meu software. Mas não é isso. E aí começa a brincadeira. Você, como desenvolvedor, como desenvolvedora, começa a perceber que se você só faz código, você ainda está meio limitado nas coisas. você precisa entender que num mundo que é globalizado desde 1500, porque as grandes navegações são de 1500, e você começa a perceber que as pessoas ainda não entendem os processos de localização, você percebe, na verdade, que está numa bolha muito ruim, porque lá fora tem gente que já sabe disso, porque você faz um software e já está pensando em vender para o mundo inteiro. Então, você já tem que preparar o seu software para isso. Ou pelo menos você tem que ter uma compreensão que isso existe, e se você tiver estrutura, tempo e motivação, você vai fazer. Acontece qual é a questão. É uma questão mais de base. As pessoas aqui ainda não entendem que existe a localização. Isso é grave. Isso é grave. Então, se a gente for lá, o Debian, por exemplo, o Debian é lá, a vanguarda. Vamos pegar o serviço que o Debian tem. O Debian tem várias plataformas. Eu fiz uma mapeada e coloquei aqui no nosso wiki. Ah, você está mostrando aí, né? Vem para cá. Não, vai baixando aí. Olha aí nos pontinhos vermelhos. O rastreador de pacotes, que o Heriberto ama essa plataforma, que é muito legal. Você entra lá no site, bota lá o nome de um pacote, e ele faz um resumão para você. Ele coloca todos os links, onde que está no Ubuntu, onde que está no Debian. Onde está o código-fonte. Quais são os problemas que estão dando de qualidade. Quais são os bugs que tem. Aí você consegue, para quem empacota e quer saber o que está rolando. O problema é aí. O tracker é assim, é a mão da roda do empacotamento. É muito legal. Depois você entra aí. Quem está no computador, depois entra aí. Aí, bom, legal. Todo desenvolvedor usa o tracker. Tem que, bora, bora localizar. Porque a equipe de tradução localiza só. Vocês fazem a parte aí de, né? Vocês deixam o negócio rolando, a gente faz o gol. Não está internacionalizado. Ou seja, se a equipe de tradução, se a equipe de localização do Brasil quiser localizar essa plataforma, não consegue, não tem como. Não tem como entrar no código da galera e alterá-la. E vou criar dois arquivos, entendeu? Como é que vai gerenciar? Não tem como internacionalizar. Opa, foi, apertei aqui. Não edita o wiki. Se vocês começarem a ver, está tudo em vermelho. Não está nada internacionalizado no projeto de software, que é a vanguarda dessa discussão. Se você é de TI, eu chutaria que esse debate não está rolando no seu grupo de amigos. Ou amigas, certo? Então, é para isso que serve a equipe de tradução. A gente tem esse debate que ajuda você no seu... O Giovanni faz a palestra sobre o que o projeto DevMem pode te ajudar na sua profissão. A equipe de tradução te ajuda muito nisso. Começa a abrir um pouco a sua cabeça. Começa a pensar coisas que a galera de TI não está falando. E vamos ser claros também, vamos ser justos também. O pessoal trabalha para caramba. Existe uma exploração da mão de obra de TI. Todo mundo sabe disso. Você tem que entregar as coisas no prazo. Mas isso não significa que você também não pode estar preparado e preparada para saber que isso existe e para começar a agir e se desenvolver nesse sentido. E aí, por exemplo, vamos lá. Tinha uma plataforma aqui que estava internacionalizada. Precisava localizar, que é o Mentors. Vamos achar o Mentors aqui. Aqui. Situação. Traduzido. Deve ser localizado. Eu fui ao que errei. E em produção. Ou seja, mandei lá para os manetedores, os manetedores da plataforma. E eles subiram. Vamos achar o Mentors aqui. Serviço online. Bota na plataforma. O que é o Mentors? Você quer entrar para o projeto como quer começar a colocar pacote, pô, quer aprender. Você vai, pega todos os guias do Heriberto, aprende, começa a fazer, pede uma ajuda aqui. Coloca teu nome, manda seu pacote e tal. Aí os desenvolvedores e desenvolvedoras do Debian acham você lá. Vou te dar uma força aqui. E começa a te ajudar junto com o processo. É bem legal. E aí você pode ver aqui, quem mandou os pacotes recentemente. Os pacotes ficam aqui. E logicamente, se você mandar o teu software que ninguém quer usar, o pessoal vai olhar e falar assim, ah, sei lá. Mas às vezes o pessoal olha e fala, pô, legal isso aí, hein. Ou você viu que tem um pacote, um software que não está no Debian. Fala, pô, vou fazer. Aí o pessoal mais antigo circula para essa página, te encontra lá, fala, pô, interessante isso aí. Vou ajudar o menino, a menina aí a entrar. Pô, super bacana. Então a gente estava, então a questão é, estava internacionalizado, aí nossa equipe localizou. E com isso, a gente, a ideia é promover uma abertura para quem não fala muito bem a língua inglesa, para que possa participar. Abrindo um parênteses, dentro dos estudos da multilinguística, o português, em todos os seus dialetos, é a quarto maior idioma falado no mundo. E ele tem uma presença na internet super baixa. O que significa? Nós não produzimos língua portuguesa na internet, numa relação com a nossa população e importância dentro do mundo. o que significa isso, dentro das ciências humanas, uma clara evidência de uma forma de dominação de um povo sobre outros. Então, percebe que esse debate está totalmente relacionado ao que vocês fazem. Mas que logicamente não circula, porque somos de áreas diferentes. Mas a ideia da equipe de localização é trazer esses debates. Perceber por onde vocês estão andando que não se fala. E daí eu vou puxar outra conversa. Eu traduzi lá. Cadê? E aí, vamos achar que o... Tem uma página. Aumenta aí, Paulo. Dá um control mais aí. Pode ficar maiorzinho. Outro debate que a gente tem aqui no... Na equipe de tradução, por exemplo. Então, eu traduzi, né? Traduzi e tal. O que acontece? Se a palavra em inglês para... Não era mentor, é sponsor. Que geralmente se traduz para patrocinador e patrocinadora. E aí, se você está na equipe de tradução, você descobre que patrocinador vem de pater. Em latim, que significa pai. E aí você sabe mais que ninguém que nós vivemos numa sociedade machista. E o idioma, ele reflete a nossa vivência. Existe uma relação que é muito clara. Tem muita gente que não quer ver. Mas, assim, o que você escreve é o que está saindo lá do seu cérebro. E se está saindo no seu cérebro, são comportamentos e são noções que estão introjetadas. E como é que introjetou? Enfoiou isso no teu cérebro? Foi um comit? Não. Foi a sua vivência, foi a sua família, são seus amigos. Essa é a nossa vivência. E a gente expõe e expressa isso através da nossa linguagem. Então, tem muita gente por aí que faltou nas aulas de português da quarta série que não lembra disso. Que, sim, cada palavra que você usa expressa de uma forma mais ou menos consciente aquilo que você acredita e acaba reproduzindo muitos comportamentos que você nem se apercebe que está fazendo. E aí você sabe quais são os comportamentos que nós reproduzimos. São os comportamentos racistas, são os comportamentos machistas, e por aí vai. Vamos ver um exemplo. Eu peguei lá e falei, vou traduzir sponsor. Vou colocar patrocinador. Eu tive uma decisão, enquanto tradutor, existe uma fala dentro do grupo de tradução, toda tradução é uma traição. O pessoal das letras gosta dessa frase. Toda tradução é uma traição. Eu falei, eu vou trair o tradutor aqui, o escritor, eu vou trair, não vou utilizar a palavra patrocinador. Não quero trazer essa ideia de... Que é uma ideia machista mesmo, de patriarcado. Ela tem essa conexão direta. Lembra lá na quarta série que se estudou paterfamílias na sociedade romana? Quem era o paterfamílias? Era o homem que mandava. As mulheres, os animais e os escravos ficavam numa categoria abaixo. Eu não trouxe. Propositalmente. Eu vou usar a palavra padrinho e madrinha. E aí ficou esse negócio meio horrível. Porque se você coloca no inglês, fica o... The process of sponsorship. Fica super bonito. Aí em português vai ficar. O processo de apadriamento barra amadrinhamento. Porque se você pegar uma desenvolvedora, ela vai te amadrinhar, ela vai te amadrinhar nesse processo. Ela não vai te apadrinhar. Então, essas discussões linguísticas, que para muita gente aparece como superficial, na verdade aqui na nossa equipe e no projeto Debian como um todo, é sempre relembrando que nós, e aí vou tentar juntar todo mundo, dentro do mundo das tecnologias, nós reproduzimos comportamentos machistas e racistas, e por aí vai, e que em cada momento que nós podemos reforçar comportamentos que vão contra essa tendência, nós podemos fazer e devemos fazer. Então ficou aí. Quando você pegar uma madrinha, ela vai te amadrinhar no processo de ser um desenvolvedor, uma desenvolvedora no Debian. E a nossa escolha foi essa. E essa escolha, ela é dialogada, como o Paulo falou. A gente debate. Você pode chegar lá no grupo e isso acontece. Geralmente quem entra, o pessoal vem das áreas de exatas, aí já começa o negócio. Ah, mas isso aí é meio frescura. Então, porque ele não entendeu o debate. Aí a gente senta com muita paciência. Senta aqui, vamos conversar um pouco. Vamos entender onde estamos. E é claro, do mesmo modo que o Paulo teve toda a paciência do mundo para me explicar o Git, eu acreditei paciência. E eu aprendi. Se você aprende Git, você aprende a ser não machista. Se você aprende Git, você aprende a não ser racista. Então, é um espaço muito interessante de aprendizado mútuo. Todo mundo aprende, é muito legal. E a gente aparece isso no projeto Debian com essa cara. E não sei se vocês sabem, o Debian é meio falado. Tem umas piadas idiotas contra o Debian. Você sabe que tipo de piadas que tem. Tem umas piadas que você ouve na rua dos tiozão ainda. De uns governantes, umas coisas babacas. Você ouve também contra o Debian. Então, está aí um processo da equipe de tradução que faz, estou tentando sempre trazer esses tópicos, essas conexões entre quem é de TI e quem não é de TI, proporcionar esses debates para quem é de TI e quem não é de TI. E você, para quem é de TI, falando especificamente para você, eu acho que isso é um enriquecimento da sua prática. Você sai muito, um programador é um programador muito melhor, um DBA muito melhor, uma DBA. Isso é um crescimento individual. É meio egoísta mesmo, mas é verdade. E com isso você também contribui para os outros e para as outras. E aí eu puxo outro gancho. Vamos lá, puxa aí, por favor, Paulo. Está ligado no meu ou no seu? Ah, o seu mouse está aqui. Clique aí para mim, aqui está de ruído. Entra na nossa página e procura no Wiki o manual de estilo, por favor. Um pouquinho. Aí tem o Wiki. O Wiki, por exemplo, é uma documentação que é muito aberta ao público. Então, às vezes, a pessoa não entende o computador, dê um problema lá, ela acha no buscador uma solução no Wiki. Então, o Wiki é uma coisa bacana. Eu sou praticamente hoje o único mantenedor do Wiki na língua portuguesa. Eu mantenho, sei lá, já estou em umas 300 páginas que eu traduzi, que eu mantenho. Fica tudo 100% traduzido. Mas o que é interessante ali? A lei escrita é mais solta. Diferente de um manual. Diferente de uma documentação mais técnica do Debian. Sei lá, eu tenho que traduzir algumas coisas de empacotamento ali. Meu glossário acaba ficando um pouco restritivo. Quando eu estou no Wiki, eu posso me soltar um pouco mais. O que acontece? Quando você entra na equipe de tradução, e provavelmente você acredita e não tem muitas atividades que envolvam a escrita de texto, na tradução você tem. E a gente promove que você crie o seu estilo de escrever. E aí você começa a ganhar essas novas competências de escrita, porque no Wiki, por exemplo, te permite você dar uma fugida no texto, escrever. Às vezes está bem mal escrito o inglês, viu? A gente tem que tirar da cabeça que tudo que escreve em inglês, às vezes está uma porcaria mesmo. Às vezes é um cara, a maioria que não fala inglês, aí está tendo que traduzir. E aí tem um lá, uns obstáculos culturais. E aí você consegue pegar, isso aqui foi um indiano que escreveu, isso aqui foi um francês. Você consegue pegar isso. E ao mesmo tempo você desenvolve o seu estilo de escrita. E nós promovemos isso. Tem vários debates. O Paulo falou que assim, eu e o Paulo discutindo sobre alguma temática. Pô, tem um pessoal lá de Recife. Aí eles querem meter lá um sítio, umas palavras meio... O Fred. Se o Fred assistir isso aqui, um abraço para o Fred. Fred é um dos maiores tradutores mundiais do Deben. É um brasileiro. E ele manda lá uns... umas palavras lá que vai mais para o Nordeste. E aí a gente, pô, Fred, aí complica aí. Vamos tentar achar o meio termo. Debate super bacana. Sai desse nome do sudestino aí, desse mundinho aqui que acho que é o centro do Brasil. E começa a ver que as pessoas utilizam palavras diferentes, outros vocabulários. E isso vai te enriquecendo a sua forma de escrever e falar. Às vezes acontece do... Se o texto for escrito por um nativo, em inglês, ele é muito mais complexo do que se for um não nativo. Aí dá mais trabalho para traduzir. Porque o não nativo vai usar palavras mais simples, frases mais simples e parágrafos. E o nativo vai querer, às vezes, até gíria no texto, alguma palavra assim, que não é muito comum de você ver no dia a dia. Acontece isso também. A gente tem uma certa liberta... A gente não tem... A tradução, a gente não tem a liberdade de mudar a tradução. De criar coisas novas que não sigam o texto original. Mas, se há um erro, por exemplo, aí a gente consegue melhorar o texto para que fique mais claro em português. A gente não pode ser muito inventivo de... Ah, é... Não sei o que ele poderia falar. Às vezes, o texto original fala em... Você traduziria mouse por rato? É. O português de Portugal traduz, não é? É. Dá para usar. Ué, se a equipe brasileira consensuar que dá para usar, dá para usar. A gente usa. Novamente, a língua de idioma português, ele é minoritário e devia ser maioritário. E, às vezes, tem que empurrar umas coisas assim. É um debate válido? O debate é válido, logicamente. Eu não concordo também. A gente já adotou o anglicismo como padrão. Mas a ideia de você debater isso é o diferencial da nossa equipe. Lá você vai poder diferenciar. A gente teve uma fala muito legal, a gente convidou umas pessoas para fazer uma série de falas. E a gente chamou uma amiga que é doutora em tradução. E foi um debate riquíssimo. Porque, lintidamente, quem é da área de exatas... Eu tenho um passado de exatas aí, não conto com ninguém. Mas é um pensamento que acaba sendo um pensamento lógico no sentido sequencial. A leva a B, que leva a C. Nas ciências humanas, não dá para fazer esse tipo de pensamento pelo próprio objeto de pesquisa. Então, a gente pode dizer que A leve a B, só que também pode levar a C. Uma coisa meio estranha. E tem D também, que vai levar a E. Você tem que escolher entre os dois. No idioma, é isso. Se a gente levar a forma de pensar das ciências exatas, você não consegue trabalhar de forma eficiente, rigorosa, com o idioma. Então, ela foi fazer uma palestra sobre isso. O pessoal pedia meio umas respostas. Mas o que a gente traduz aqui? Ela falava, não sei. Sei que decide. Toda tradução é uma traição. Você vai trazer a sua vivência de vida, de onde você mora. E aí, como nós somos pessoas muito diferentes, a gente vai chegar num consenso. Então, esse debate é muito legal, percebe? Não é todo dia que acontece. A gente não fica tendo DR todo dia, não é isso. Mas, para algumas palavras muito importantes, o Fred é mestre de trazer essas discussões que... Pô, Fred, espera aí. Aí vamos lá, vamos discutir, vamos chegar num consenso. Mas vou puxar. Se alguém quiser fazer uma pergunta, levanta a mão, tá, gente? Estou abismado que tem tanta gente aqui. Vou puxar para uma outra discussão agora. Criamos um manual de estilo. Ou seja, a gente tem que ter uma forma de escrever, usar alguns vocábulos, que também não pode ser bagunça. Então, a gente tem que consensuar com algumas coisas. Vamos traduzir mouse como mouse mesmo. Não vamos traduzir mouse e vamos manter mouse. Coisa meio simples. Versões. Isso deu um dor de cabeça também. As versões do Debian, Se você ver lá, a palavra é release. Aí podia ser lançamentos. Você pode transir release como lançamento. Mas a gente optou por versões. Vocês estão... Quem conhece já um pouco do projeto, sabe que tem o seed, Tem o teste e tem a estável. Em inglês são releases. Mas release não é o lançamento da estável? Porque é isso, né? De uma certa forma, o Debian tem um processo onde você vai lançar o lançamento estável. Aí a gente decidiu por versões e lançamento. Não faz sentido para quem não conhece o Debian, mas só para perceber que a gente tem debates que são o cerne do projeto. Mas tudo bem. Aí nós temos que fazer o quê? Vamos dar uma organizada na nossa bagunça. E aí a gente tem várias coisas aqui, como infenação, tal, não sei o quê, que o português é bacana de trabalhar. É uma língua muito linda, dá muita opção para você trabalhar. Mas aí nós temos o Debian, se você não sabe, tem uma declaração de diversidade. Nós aceitamos qualquer pessoa que querem entrar no projeto, independente de como você se perceba. Você sabe disso? Já viu lá? Muito bonito, né? Fala isso lá no seu grupo de amigos na sala de aula, vou te apedrejar. No Debian, nós aceitamos pessoas como você se percebe. Se você diz que você é assim, você é assim, cara. Bora trabalhar juntos. Não importa. Como é que a gente faz isso na equipe de tradução? Todo mundo do Debian aceita isso, viu? Se você vê uma pessoa do Debian que seja idiota, você tem que avisar a pessoa lá, geralmente é ele. Não pode ser assim no Debian, tá? E aí, como é que a gente trabalha na nossa equipe? Temos lá a nossa diversidade. E aí eu fiz um pequeno texto lembrando de como é que a questão do que se chama, também é grosso modo, de sexismo, que é você tratar o gênero humano como uma forma biológica, que biologicamente existe sexo feminino e masculino, mas não só isso, porque as pessoas hemorfloditas também, mas o pessoal esquece. Mas na cabeça mais simplista, das pessoas que esquecem da ciência, só existe o sexo masculino e feminino, e os gêneros são gêneros humanos, são construções sociais. E aí a gente vai mostrando como é que isso aparece na língua, no idioma. Uma mulher pública é uma prostituta, um homem público é um homem que se dedica à política. A conotação acho que está um pouco clara aí, como o idioma molda, expressa o pensamento e molda o pensamento. Porque quando você fala mulher pública, não se fala mais isso, sou velho, mas é instantâneo a conexão que você faz, e os sentimentos que você tem, os comportamentos que você exprime. Muitas dessas coisas passam por um processo inconsciente de ação. Mas tudo bem. Só para a gente... O patriarcado tentando derrubar uma coisa. É o capitalismo. Vamos lá. Agora foi. Agora vamos morrer de vez. Vamos chegar. Vai dar certo. E o que acontece? Como é que a gente vai então escrever, e aí vale para a documentação técnica também, você que não quer trabalhar com tradução, mas está aí interessado, quando você vai escrever alguma coisa, seja uma frase no seu software que o usuário e a usuária vai ler, se você começar a perceber a forma como você escreve, eu chutaria com muita certeza que 99,9% do tempo você vai usar o masculino genérico. O que é o masculino genérico? É olhar para vocês e falar assim, todos vocês entenderam? Todos são homens. Ou que se identificam com o gênero masculino. Quando eu uso todos, quem não é todo, é toda, se sente compreendida nesse todo. Se sente porque foi introjetado na cabeça da mulher, que tipo, quando um homem fala, você obedece. Você faz parte do grupo dos homens. Como é que a gente faz isso na equipe de tradução, e também na documentação técnica, nós começamos a trabalhar estratégias de escrita não sexista. Ou seja, a língua portuguesa, eu sei que você reclama, que é difícil, mas você, em vez de falar difícil, fala que ela é complexa. Fala que ela te traz muitas ferramentas para você começar a utilizar formas diferentes de se referir às pessoas. E dá para fazer isso. Por exemplo, essa terminologia aqui, eu posso até falar depois. É mais uma questão de racetnia. Por exemplo, evitar o uso de aquele e aquela. Porque aquele é masculino. Então, aqueles desenvolvedores, aquele público, aqueles usuários. Dá para escrever de outra forma. Se eu escrever assim, aqueles que saibam traduzir, eu posso, bem belagio, quem souber traduzir. Percebe essa diferença aqui? Está enxergando aí? Está grande o negócio? Qual é melhor usar? Usar a forma de baixa. Quem souber traduzir, é muito mais inclusivo do que você escrever aqueles que sabem traduzir. Porque aqueles, você pode não acreditar, mas é um comportamento introjetado de milhares de anos na sua cabeça que te força a colocar no masculino genérico. Percebe? Então, isso aqui, quando eu fui estudar, isso aqui foi muito bom, cara, para mim. Porque eu que sou das ciências humanas e escrevo demais, eu comecei a perceber, nossa, eu tenho muita... Eu escrevo... Eu achei que eu escrevo errado. Eu escrevo errado, eu escrevo ruim, né? Eu escrevo de forma machista, né? E aí você começa, toda vez que vai escrever, você começa, nossa, mas eu posso escrever isso diferente. Ou seja, é muito mais inteligente, né? Você começa a ganhar outras competências e outras habilidades que você... Que está na sua mão, viu? Aqui todo mundo sabe ler e escrever. Agora, talvez, você não saiba ler e escrever de uma forma não sexista. Bora lá descer. Isso aqui foi um... Isso aqui foi uma quebra-cabeça para a gente. Como é que a gente faz, então, quando não dá para usar uma terminologia não sexista? A gente optou pela explicitação de ambos os gêneros. E aí, utilizando os parênteses. Então, como é que eu escrevo... Vai lá. O contribuidor. Eu vou escrever alguma coisa, não sei o que, ou o contribuidor. Não, posso escrever isso com isso aqui, né? Como é que eu posso trocar? Como é que eu posso usar uma estratégia de escrita? Ficou difícil. Aí a gente colocou parênteses. O, parênteses A, contribuidor, parênteses A. Então, o contribuidor, a contribuidora. A contribuidora, o contribuidor. Isso é bom? Isso é ruim? Isso é bom, porque demonstra que nós, nós, do projeto Debian, sempre temos em mente a questão da equidade, de como a sociedade é hoje. E nós queremos que o projeto explicite isso. Isso tem que ficar sempre claro. Se a gente não consegue resolver, a gente tensiona. A gente mostra que nós estamos interessados nesses assuntos. Nós queremos que mais mulheres, mais pessoas não binárias, mais pessoas transgênero, que elas venham. E como é que a gente fala isso, sem precisar entregar papelzinho como se fosse vendedor de barça. A gente mostra no nosso site, a gente mostra na nossa escrita, a gente mostra na nossa prática cotidiana. E isso é um crescimento individual, é meu porque eu estou fazendo isso, e isso é um crescimento de grupo. Demonstra a coesão do projeto Debian em relação a essas questões. Qual é a coisa ruim, entre aspas? Para um leitor, para a pessoa com baixa visão ou deficiente visual, isso é um inferno. Cara, porque o leitor vai ler isso aqui e vai falar assim. O, parênteses, A, fecha parênteses, contribui, entendeu? Imagina um texto que só tem isso. Então, a gente teve muito debate na equipe. Será que a gente usa um barra? O, barra, A? Pode ser também. Eu uso bastante isso em outros textos, sabe? Será que a gente usa o E? O Todes? Então, a gente não chega em conclusões. A gente tem debates, a gente tem discussões, a gente vai buscar informação com quem entende mais que a gente e a gente chama para falar no nosso grupo. Você faria isso no seu grupo de amigos? Você teve uma disciplina no seu curso que você aprendeu sobre isso? E nem vai ter. Porque eu também não sou do Saária, mas eu acho que 99% dos professores não estão preparados para ter essa conversa. Então, são vocês que têm que fazer. São vocês que têm que fazer. A gente chegou nessa conclusão de usar o parênteses A. É a melhor solução? Ainda não é. Porque a gente está trabalhando a questão da escrita não sexista, mas a gente está pecando um pouco pelo lado da inclusão, da acessibilidade. Estamos nesse ponto. Se você tem alguma coisa melhor para a gente fazer, vem falar com a gente, ajuda, vem conversar. Estão fazendo de uma outra forma. Estamos sempre abertos. Aqui, aquela questão que eu estava falando. João e Maria são contribuidores. Masculino genérico. Masculino universal. Não. Melhor escrever João e Maria contribuíram. Eu tiro a questão de gênero na jogada, universalizo, passo uma ideia de horizontalidade entre João e Maria. Formas de se escrever. E aí a gente vai, então, tem muita coisa para falar sobre isso. É um debate muito grande, é muito complexo, é muito tensionado. Tem o povo aí da Terra Plana que olha para trás. É difícil. Tem também a questão racetinia. Esse debate aqui, de você trocar master-slave por outras coisas, quem puxou, não sei se vocês sabem, foi o projeto Linux Kernel. Tem lá um e-mail dizendo que vamos começar a trocar terminologias racistas por terminologias não racistas. Aí, de novo, se você não é da área de letras, se você não é da área de humanas, você acha que isso é uma coisa pequena. Então, você precisa se convencer através de fontes científicas, de influenciadores e influenciadoras que sabem o que estão falando, desses processos históricos, culturais. Que você é uma pessoa que não nasceu do nada. Você nasceu de um meio de uma cultura, nasceu de um meio de uma família, você tem amigos, você tem um tio babaca, você sabe disso. E você é influenciado, reproduz isso. se você não se... se você não consegue olhar para você mesmo e mesmo entender isso, você acha que isso aqui é besteira. Provavelmente você também não é negro, não é negra. Esse debate começou... Esse debate já rolava, mas teve muita atração dentro da área de tecnologia quando o pessoal do Linux colocou na lista deles lá e falou assim, no nosso código vamos começar a trocar. Então, você pode utilizar, em vez de escrever master-slave, você pode usar o primary, main, usar o secondary. Você pode trocar essa terminologia e começar a explicitar essa tensão do racismo dentro da sua área de trabalho, dentro da sua prática, dentro dos seus comportamentos. Nós fazemos isso na equipe de tradução. A gente está sempre um de olho no outro e com isso eu vou desenvolvendo novamente a minha escrita. E aí nós vamos para a sensibilidade. E aí é uma desgraça mesmo. Aí a gente está bem atrasado. A sensibilidade, dentro do software em geral, já é uma coisa bem atrasada. Tem coisas muito legais. O Big Linux aqui no Brasil é um dos expoentes. Eu esqueço o nome do rapaz lá, que é o Bruno. Ele tem um projeto muito legal. Eu acho que eles falam pouco ou eles têm poucas pessoas que sabem falar para o público em geral. Mas, de qualquer modo, o software livre é bem atrasado na questão de sensibilidade. Nós estamos muito atrás das empresas privadas. Mas temos que trabalhar com isso. Então, também a gente tem umas dicas aqui. algumas estratégias de sensibilidade. Isso aqui eu odeio. Você vai escrever lá e você quer dar uma noção de plural. Você quer dar uma compreendida em tudo. Aí você vai colocando lá. Os disco, abre parênteses, S. Rígido, abre parênteses, S. Cara, escreve logo lá. Discos rígidos, memórias e tal. A gente entende no português. Certo? Eu acho que muita gente faz isso. Cara, para quem tem um leitor de tela, isso aqui é um inferno. Você está tirando tanta gente que podia usar o seu software, porque ninguém vai aguentar ficar lendo oito parênteses por cada linha. Faça o teste. Feche o olho. Liga o seu leitor de tela. Faz ele ler o seu software. Para ver como ficou ruim. O que vai ficar ruim. Você sabe que vai ficar ruim. Então, você tem que desenvolver esse lado também. Você tem que ter essa noção. Tem uma empresa que vai falar... Você sabe o que ela vai falar. Foda-se. Vai falar isso. Mas você tem que ter essa noção. Se você quer ser uma pessoa melhor no mundo, que você tem que ter essa noção que outras pessoas que têm baixa visão, por exemplo, talvez não consigam usar. A gente no Debian, a gente tenta. Mas está muito difícil. Por que está muito difícil? Novamente, nós temos muitas plataformas que não estão internacionalizadas. E aí quebra a nossa perna. Porque a gente não tem como rebolar nesse meio. A gente fica muito travado. Então, nós estamos bem atrasados. E precisamos de gente que tenha capacidade técnica de fazer modificações. Mas que tenha a cabeça boa. Para entender o que está fazendo. E para ter motivação e vontade de querer mudar. Se não fizer no Debian, não vai ser em outro lugar que vai ser feito. Vocês sabem. Apesar de que, novamente, na questão da acessibilidade, os sistemas operacionais proprietários e softwares proprietários estão muito mais avançados. Muito mais para uma questão que estão pagando os caras para fazer. Então, eles fazem. Mas a gente precisava virar esse jogo aí. O instalador do Debian está bem legal em termos de acessibilidade. Houve uma melhora muito grande. Alguém quer falar alguma coisa, gente? Por favor. Nenhuma dúvida? Então, assim, eu não vou ficar... Às vezes, a gente... Como tem muita gente aqui, geralmente, o nosso público é bem diminuto. Para não falar duas pessoas. O que a gente faz? A gente mostra como faz uma tradução. O Debian tem essa questão de ser muito complexo. Então, vocês... Como é que é o seu nome mesmo? Desculpa. O Pedro, né? O Pedro perguntou. Nossa, mas complicado isso aí, né? Fica mandando e-mail para um lado e para o outro. É. Manda um e-mail, coloca um negocinho. Tem um robô que fica lendo a lista. Aí ele monta uma lista lá. Tem uma página que ele vai captando os e-mails de acordo com o que você coloca no assunto. Ele vai mostrando o status da tradução. Nossa, aí não estamos mais em 1990, né? Mas é assim que funciona até hoje. E a gente não teve braço para mudar isso. Muitas das coisas já estão sendo transferidas para plataformas online de tradução. Caiu uma mão na roda. Porque dentro dos softwares de tradução, à medida que você vai escrevendo, ele vai criando o que se chama de memória de tradução. Formas como você vai traduzindo, eles vão gravando essas formas. Isso é muito legal, porque quando você vai fazer uma nova tradução, ele te dá sugestões do que você já fez. E aí você não precisa escrever tanto, fica mais eficiente. E também você vai percebendo que você tem um estilo de tradução, da mesma forma que você tem um estilo de escrita. Então você tem uma memória de tradução sua. Então fica, facilita para você. Você vai, é um autoaprendizado. É muito interessante. O Debian já está subindo algumas coisas para o WebLate, por exemplo. Que é uma plataforma livre, onde fica muito mais fácil. Você entra lá e traduz muito rápido. Agora tem coisas que é feita no Git, direto assim. Linha de comando e bora fazer lá. Qual o problema disso? Sendo a equipe de tradução uma das portas de entrada para o projeto Debian, é uma barreira muito grande para quem não é de TI. Entende? É uma barreira muito grande. Isso é minha treta. Cadê o pau? É a minha treta aqui. Porque não adianta chegar e falar assim, não, mas eu ensino o Git. Cara, não é assim. É assim para você. Não é assim. Você tem que lembrar que nós, que não somos de TI, a gente vai fazer um comit agora. Eu vou fazer um comit daqui a duas semanas. Quando chegar de novo, eu vou falar, mas o que é comit? Entendeu? Eu não vou lembrar qual é o comando. Então, esse processo de relembrar os comandos para quem não usa no dia a dia, é cansativo. E aí eu tenho que ficar batendo nos caras. Eu não lembro como faz. Aí o Paulo vai lá com toda paciência. É Diff, menos um minúsculo, menos N maiúsculo. É verdade. O Debian ainda tem muitas plataformas em que você... É a cara de quem desenvolve. Mas o projeto Debian não é só a cara de quem desenvolve. É o sistema operacional que busca ser universal, que busca ser mais inclusivo. Então, a gente tem muitas dificuldades na nossa equipe. Logicamente, nós não dependemos só da equipe brasileira. Todo mundo traduz dessa forma. Então, se essa plataforma é tudo no Git, não é só a gente que faz. Os alemães, os indianos, os sul-africanos. Todo mundo está na mesma pegada. Então, precisa de alguém com tempo e muita coragem para falar assim, vou mexer nisso e vou jogar para o WebLate. E não acontece com muita frequência, logicamente. Olha, era uma palestra, uma fala, não era uma palestra, uma fala, bem panorâmica. Alguém quer falar alguma coisa, alguma dúvida? Vai lá. Essa iniciativa de fazer a linguagem ser mais inclusiva é só no Brasil ou só no francês e no espanhol? Ah, boa. É isso, depende das equipes. Aí começam os processos de dominação. Quando você usa o inglês, o inglês tem uma questão de gênero no idioma muito menor, muito menos incisivo. Então, os caras tocam fogo na escrita, escrevem um monte, não precisa... Deveria, mas não pensa muito sobre isso. Aí é isso, cai para as determinadas equipes. Agora, para você fazer um debate de gênero com pessoas de outro idioma, é complicado também. Fica aí, fica a dica para você entrar nessa equipe e tocar esse projeto. Seria superinteressante trazer o pessoal da Espanha, da América Latina, e perguntar para eles e para elas como é que vocês fazem. Nossa, é uma coisa interessante, vou anotar aqui depois. Mas eles e elas têm estratégias também, lógico. Tem que ter. Tem que ter porque esse é um projeto Débia. Todo mundo está preocupado com isso. Mas eu não sei como fazem. E o problema dos idiomas que a gente não sabe ler, porque eles não usam o alfabeto que a gente usa. Teve o Debi Conf na Índia. Como é que faz? Não faço ideia. A gente não consegue nem ler. Mas é um debate super bom. O debate multicultural. Alguém quer fazer mais uma pergunta? Fala, Guernardo. Manda. Ah, legal. Então, por exemplo. Legal. O Wiki não é esse processo. Vocês viram aí que toda hora eu ficar clicando no negócio. Que inferno. Eles estão tentando migrar esse Wiki. Há uns 20 anos. Esse sistema é bom. Não vou falar mal, porque estão gravando. Mas, pelo amor de Deus. O Wiki é só você clicar aqui. Olha o Big Boss da tradução aí. E aí você já edita. Não precisa mandar para ninguém. E você salvou. Está online. Desculpa, pessoal da RCE. Eles não estão ouvindo as perguntas. Perguntaram aqui como é que... Para quem que manda a tradução do Wiki, como é que pode começar a contribuir. Então, depende da plataforma. No Wiki, por exemplo, você não precisa nem criar seu usuário. Se você for aí editar como anônimo, a modificação já aparece online. Se for site, aí tem todos os processos que o Paulo explicou. O Paulo sacaneou. O Paulo já começa pelo mais difícil. Olha a diferença aí do pessoal de exatos. Eu já vim aqui pelo Wiki. O site está meio complicado. Eles estão fazendo uma migração para o site ficar mais fácil. Tem uma descrição de pacote. Você vai no APT lá, você vai dar um APT search lá. Você achou seu aplicativo. Aí você dá um APT show, aparece lá a descrição. Essas inscrições são feitas em uma plataformazinha bem facinha de usar. É o que a gente recomenda a quem quer começar. Cria um usuário lá. Aparece, é muito simples. A revisão tem um processo de revisão. Tem o WebLate, que é uma plataforma. Depende do que você quer fazer. Tem o WebLate. 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 Obrigado.